Música Muito bem, estamos de volta já. Último bloco, gente. Passou tão rápido esse programa de hoje que eu nem vi. Acho que eu tava com saudades mesmo, viu? E agora a gente vai falar sobre carnaval. E como eu anunciei aqui, desde o comecinho do programa, dicas de maquiagem pra curtir o carnaval, pra curtir os dias de folia. Que já estão começando, né? A partir de quinta-feira já pode sair por aí, curtir a folia. Que dá pra curtir bastante aí o final de semana inteiro. E eu tô recebendo ele, o nosso maquiador oficial aqui do programa, Doni Jr. Doni, seja bem-vindo. Obrigado, nossa, que honra, né? Tá aqui no primeiro programa e trazendo um tema assim que é muito legal. E, assim, pra mim tá sendo muito importante, porque acabei de voltar de um curso de maquiagem artística e caracterização, que era uma das coisas que eu tinha muita vontade de aprender. E me especializar também nisso, porque a gente acaba precisando no dia a dia, até numa maquiagem social, a gente precisa de alguns traços mais delicados, mais finos, né? Então, assim, isso tem me ajudado bastante. Eu tô bem ansiosa, espero que o pessoal aí de casa curta. Fala pra gente do curso. Você fez o curso onde? Como foi? Eu fiz um curso em São Paulo, né, de uma semana, na Catarina e Rio, que é uma escola de maquiagem, onde a gente aprende algumas funções da maquiagem artística, efeitos, onde colocar efeito de luz, onde colocar efeito de sombra, sombra projetada, sombra que já existe no local. Então, assim, é muita coisa muito diferente, assim, é bastante informação em pouco tempo, mas, assim, que deixa a gente doidinho, de vontade de fazer muita coisa. E você voltou arrasando, né? Porque eu já vi alguns trabalhos aí nas redes sociais que estão fazendo sucesso. É, então, a maquiagem artística é uma coisa bem interessante, até que o nosso técnico lá de São Paulo, o Alisson disse, e a gente acaba não levando isso muito a sério no nosso dia a dia, mas é uma verdade, a maquiagem artística nada mais é do que você colocar tudo aquilo que você tá sentindo, expressar a sua vontade, o seu sentimento e deixar rolar, tipo, é criação mesmo. Não tem certo, não tem errado. Claro que a gente tem os acabamentos, tem a parte de limpeza, assim como na maquiagem social também, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E carnaval é aquela época que permite tudo, né? Que é tudo liberado, que é a hora que o pessoal ousa mesmo, na maquiagem, nos penteados. É, então... E veio atalhar aí o seu curso, né? Então, deu super certo, eu fiquei super feliz quando eu soube que eu ia fazer, porque deu bem perto da época de carnaval, que é a hora que a pessoa gosta mais de ousar. E carnaval é isso, muito brilho, cabelo ousado, maquiagem ousada. E não ter medo de errar, porque no carnaval você nunca erra, né? Não tem como, claro, né? Se você erra, se você abusar em algumas outras coisas, mas na maquiagem não erra, não. Ai, vamos começar a ver, então, as meninas. Vamos lá. As meninas estão lindas, vamos lá. A primeira modelo que eu trouxe aqui é a Laura, tá? É, foi uma inspiração, é que a gente tá vendo bastante nos blogs, essas coisas assim. Uma maquiagem mais, é uma maquiagem que, posso dizer pra você que é simples, que é uma maquiagem voltada mais pro tema do índio. Então, eu fiz uma índia nela, dá um efeito bem legal. Tá vendo o efeito de sombreado na parte do vermelho ali? É, uma pele bem iluminada, eu trabalhei com bastante iluminação. Que lindo! O legal, que nem eu falei pra você, assim, de não ter medo de errar, normalmente os índios usam o cocare, e aí o cocare do nosso modelo, ele foi colado mesmo com uma cola específica também pra maquiagem artística. Eu ia até perguntar isso, né? Como que tava colado ali? É, uma maquiagem, é um verniz para postiços, que chama, né? Ela serve mesmo pra, porque aguenta altas temperaturas, então assim, se você vai pra uma festa, ou que seja na avenida, você precisa ter uma maquiagem que dure e fique resistente, pra que você fique inteira a noite toda, né? O dia todo, enfim, da forma que você for curtir. E é bacana porque é uma maquiagem bem clean, né? Que tá super natural. Super natural, mas bem diferente, que o pessoal dá pra usar e sair aí arrasando, né? No carnaval. Queria agradecer também, aproveitar, Lala, o Luiz Felipe Coimbra, lá da Silhouette, que foi ele. Ai, já falei dele hoje aqui. Então, foi ele que fez os cabelos pra mim, então assim, sou muito grato a ele também por essa força, porque eu acho que é tudo um complemento, né? A proposta também, né? Da trampa. Isso. Uma maquiagem bem elaborada, um cabelo legal, um figurino legal também. Foi bem interessante essa... Quando você me fez o convite, eu falei, meu Deus, quero levar uma coisa diferente, né? E aí, eu saí na correria, eu mesmo fiz a sainha, tá, gente? Ai, que show! Eu amei a sainha das meninas. Então, eu fiz uma sainha bem coloridinha, pra mostrar pro pessoal que em casa a gente consegue também tudo, né? Então, assim, é super prática, não tem segredo de fazer e fica diferente, né? Ai, que legal, adoro essa gestão. Obrigada, viu? Obrigado, Laura, linda. Vamos pra próxima, então. A próxima modelo aqui é a Tamires, essa maravilhosa... A Tamires já vem com uma proposta mais ousada. Mais ousada. Mas o mais interessante, Laís, é que a Tamires... O que eu quis mostrar pro pessoal de casa também, eu até falei brincando, é aquela maquiagem que faça você mesmo, sabe? É aquilo lá. Que nem eu falei pra você, no carnaval você pode tudo ousar. Então, assim, usei um cílio postiço bem exuberante. Trabalhei nas pedrarias ali também. As pedrarias na maquiagem estão muito em alta agora, né? Estão muito em alta, Zé, em alta. O pessoal tá usando bastante brilho, então procurei colocar bastante brilho, assim, trabalhar nos lábios dela bastante brilho. Que não é difícil você fazer. Então, hoje a gente encontra bastante lojas aqui. Em Marília, encontrei bastante coisa, assim, voltada pra esse tema. Então, aí tem o cílio postiço, ó, que é um cílio maravilhoso. Que também hoje a gente encontra com facilidade. Exatamente, a gente encontra com facilidade. As pedrarias também, nessas lojas de armarinho a gente encontra também. O único diferencial mesmo é a aplicação da pedra, que a gente usa uma cola específica. Então, eu até brinquei, né? O Luiz arrasou aí nesse cabelo dela, ela ficou parecendo uma bonequinha, né? Se você olhar, uma maquiagem de bonequinha. E ela é toda fofinha, né? Obrigada. Obrigado, Tamir. Que legal. Agora, nossa próxima modelo. Vamos lá. É uma proposta bem diferente do que a gente tá acostumado a ver, que foi na Karen. Eu, na verdade, eu tinha pensado em uma proposta, aí no meio do caminho já falei, não, não vai ser mais isso. Eu tinha pensado em trazer ela em noivinha, né? Porque a gente vê bastante bloco de carnaval de noivas, né? Eu falei, vou levar uma noiva. Aí, no meio do caminho, eu olhei bem pra maquiagem que eu tava elaborando. Falei, ah, já não vai ser mais uma noiva, vai virar uma sereia. E, assim, claro que a sereia também dá pra gente colocar as escamas, tem alguns outros tipos. É outra coisa que tá muito em alta, né? O sereismo. Muito em alta. Então, assim, eu trabalhei com bastante aplicação de pérolas. Trabalhei ali com brilho meio furta-cor também, que dá esse efeito de escama, né? Se você olhar, assim, ele próximo, ele dá esse efeito de escama. O lábio dela também. Eu trabalhei com um produto que chama Clown, que é uma maquiagem artística, azul. E por cima eu fiz a aplicação de um glitter verde. Então, assim, dá uma combinação diferenciada, né? O lábio já fica mais voltado pra esse lado carnavalesco mesmo. E o cilhão, né? Que não pode faltar. Não pode. Uma sugestão pra pessoa fazer em casa, assim, ela, de repente, não tem o Clown, né? Certo. Que é uma maquiagem artística, é um pouco mais difícil de se encontrar. O que ela pode usar ali pra ter essa outra, essas cores mais diferenciadas de batom? Sabe o que é muito legal? Que às vezes até a gente, no Corre Corre, precisa de uma cor de batom diferenciada, é usar uma paletinha de sombras. Hoje a gente encontra umas paletas de sombras aí com cores maravilhosas, né, Lala? Então, assim, pega aí, pode passar um corretivo, corzinha de pele no lábio, só pra dar uma cremosidade, ou até mesmo um gloss, e vir com a sombra compacta e passar ela que já dá um efeito mais diferenciado. Ai, que legal, adoro essas dicas, gente. E aí, o Luiz arrasou nesse rabo de cavalo aí também, e a Karen ficou mais linda ainda, né, Karen? Linda essa proposta, obrigada, Karen. Obrigado, Karen. Agora, essa é a nossa última modelo, essa já foi um pouquinho mais trabalhosa. Essa eu quis trazer pra mostrar uma coisa mais elaborada também, que é a nossa modelo, assim, que eu sou apaixonada pela beleza dela, que é a Carol. Então, assim, eu tenho que trazer uma caveira mexicana. Claro que a caveira mexicana, ela é usual também em Halloween, que seja, mas eu achei muito interessante em trazer ela, porque a caveira mexicana, no caso lá do México, eles usavam pra engrandecer os mortos, né, então tudo que os mortos gostavam, eles traziam pra eles. Então, era muita cor, muito brilho, e por isso tem a TV caveira mexicana, né? E na Carol, a caveira mexicana que eu fiz, ela não tem nada em contorno, é tudo pedraria. Então, esses efeitos de olho na parte do blush aí, é tudo pedraria. Se você ver os detalhes, são todos pedras, tudo pedra. No caso dos dentes, ó, é tudo pedraria. Não tem nada de feito como normalmente, né? Que perfeição! Fica maravilhosa, né? E aí, a gente tá com um cílios maravilhoso nela, não sei se vai dar pra gente mostrar, mas aí, os cílios dela, é como se fosse uma teia de aranha. Que legal esse efeito dos cílios! Maravilhoso, né? E olha só o detalhe, eles são aqui, a gente fica incrível, né? Esse efeito da pele dela, que é esse branco, bem iluminado, o que é isso? É um efeito que a gente chama de porcelana. Porcelanato, né? Então, a pele, ela fica parecendo uma porcelana. Ela é toda feita no clown, no caso. A pele dela é toda feita no clown. E ao invés da gente selar com pó, a gente sela com iluminadoras, a sombra iluminadora. Então, eu trabalhei ali com uma sombra iluminadora branca, que era da cor que eu fiz o fundo da pele. Então, ele dá esse efeito mais porcelanado, que dá um efeito mesmo de iluminação, né? Que lindo! Maravilhosa! E ela abusou, colocou um brincão, essa menina é maravilhosa. O cabelo ali também combinou muito bem, né? Ficou show, né? E essa é uma maquiagem já um pouquinho mais elaborada e tal, que demora um pouquinho mais de tempo, dá um pouquinho mais de trabalho por conta dos acabamentos. Não que seja uma maquiagem difícil, mas por conta de acabamentos mesmo. Mas tudo acaba servindo de inspiração, né? De inspiração. Nada do que a gente mostrou aqui hoje é impossível, não dê pra pessoa se inspirar e fazer carro. Não é. Igual eu falei pra você, fui fazer o curso, pra mim era tudo, tipo, muito longe da minha realidade. Mas fazendo esse curso, eu percebi que não. E a gente é capaz de fazer, então assim, em casa tem umas pedrarias. A gente encontra tantas lojas aqui, eu tava andando no centro essa semana, então eu vi muita coisa. Falei, e me dava loucura, né? Eu quero comprar tudo, né? Não queria parar de comprar essas pedrinhas, então assim, agora eu tô com um estoque de pedras. Inclusive, o pessoal que for pular carnaval já pode me procurar, que tem um estoque de pedrinhas lá. A gente já falou, né? Do carnaval do Iara aqui, ó, na segunda-feira. Então já fica a dica, gente. Quem for pular, que quiser ir fantasiado pra uma make de carnaval, já procura o Dona e Júnior. E a gente vê bastante concursos também, né, Laís? De melhor fantasia. Fantasia, né? E eu acho que a maquiagem, ela é uma fantasia, igual as meninas aqui. Elas estão todas de preto e elas estão fantasiadas, não precisamos usar nada de... E você me falou que você fez a saia, né? Essa é isso, e foi eu. A saia de tule. Tive algumas ajudas aí, né? Inclusive a Carol, que... Ela me ajudou também. E a gente... Eu procurei trazer o melhor aqui pra gente, fiquei muito feliz. Ai, que legal. As meninas vão entrando, ó, pra gente mostrar todas juntas. Ficou um arraso. Show, né? Eu tô apaixonada. Diferente, né, Lala? Normalmente a gente... Não é nada muito longe do que a gente possa fazer, igual você falou. É tudo muito simples. As maquiagens... Acho que da Tamiri, se eu não me engano, eu gastei, foi cinco minutos fazendo a maquiagem dela. Não foi isso? É, eu acho que foi mais ou menos isso, né, Tamis, que a gente fez a maquiagem dela. Acho que é uns cinco minutos. Porque é aquilo, é criatividade, é se soltar mesmo, é carnaval. E ousa, gente. Não tenha medo de ousar, né? Não tenha medo de ousar. Não tenha medo. Que legal. Eu amei a dica aqui, amei a make das meninas. Realmente arrasaram. Dá pra arrasar aí no Carnaval de Marília, né, Lala? Com certeza. Fizeram um sucesso. Obrigada, viu, meninas? Obrigado, meninas. E aí, ó, apareceu o seu telefone ali na tela. Convite, pessoal. Tá aparecendo aí, ó. Pessoal que for, né, tem a bagunça, o baile da bagunça do circo também, no sábado. Tem o Carnaval do Yara no domingo. As crianças também, né? Tem muita coisa. Eu até ia trazer uma maquiagem infantil, mas acabou que... Eu ia trazer até um sobrinho meu, só que acabou por compromissos da mãe dele. E acabou, infelizmente, não trazendo. Mas eu prometo pra vocês aí, quem quiser me seguir no Facebook, Instagram, Doni Júnior, eu vou fazer aí essa semana, já posto. Então, a criançada tem opção também pra se maquiar, tem umas coisas bem legais. A gente usa alguns produtos diferenciados da maquiagem do adulto, até mesmo por conta da remoção. Então, assim, pra cada tipo de pele, no caso da pele da criança, a pele de adulto é diferenciada, né? Porque senão tem um certo trabalhinho pra tirar. Todas as maquiagens que a gente faz são maquiagens já à prova d'água, então pode pular, suar. Suar, se chover também não tem problema. Não tem problema. Ai, que delícia. Amei. Foi um sucesso. Obrigada, viu? Eu que sempre amo, Lala, tá aqui no programa, eu fico muito feliz, assim, tipo... É sempre um prazer te receber, você. Quando você me convida. Eu queria mandar um beijo especial aí pra uma pessoa que tá assistindo a gente, a Cris. Cris Anelati, ela tá acompanhando, ela tava lá com a gente, ela sempre tá mandando mensagem, falando e prometi de mandar um beijo pra ela. Um beijo, Cris, obrigado por tudo, viu? Um beijo pra Cris, então. Doni, obrigada, viu? Obrigada mais uma vez. Lala, vamos fazer uma coisa, assim, agora em cima da hora? Vamos. Vamos sortear uma maquiagem de carnaval aí? Ah, que delícia. Mas assim, ó, valendo uma maquiagem de carnaval. É só? Não é uma maquiagem social. De carnaval. De carnaval. Então é só esse final de semana, liga, corre lá, marca, vai fazer a maquiagem e vai curtir o carnaval de Marília. É isso aí. Então tá, então tá feito. Então já vou fazer o sorteio aqui, ó. Já vai fazer? Já vou fazer. Eu tenho cinco convites do carnaval do Yara Club, que eu vou sortear aqui, e eu vou sortear também a maquiagem do Doni Júlio. Vamos lá. Nossa, eu acho que esses convites eu quero ganhar. Não posso pôr meu nome. Ah, eu também quero, viu? Eu também quero. Vamos lá, então. Pra quem vai o primeiro convite, Luana Santana, do Nova Marília, ganhou convite pra curtir o carnaval do Yara Club, próximo dia 12. Vamos ver o próximo. Juan Dantas, também do Nova Marília, também do Nova Marília, parabéns, Juan. Mais um convite aqui. Isabela Oliveira, do Palmital. Parabéns, Isabela. Tem mais. Juliana dos Santos, também, do Alpo Café Zal, ganhou convite. O último convite aqui, ó. Vamos ver pra quem vai. Regina Célia de Oliveira, do Nova Marília 2. Tá certo. Então, e agora tem a maquiagem do Doni Júnior. Vamos mexer aqui. Vamos ver pra quem vai. Maquiagem de carnaval, hein, gente. A Lilian Koga, do Jardim Araxá. Parabéns, Lilian. Ganhou a maquiagem aí, ó, com o Doni Júnior. Só entrar em contato com ele. Eu vou pedir pra colocarem, mais uma vez, só o telefone do Doni, pra Lilian anotar. Lilian, que tá acompanhando lá em casa. Anote o telefone, entre em contato com o Doni e liga lá pra marcar sua maquiagem de carnaval. É isso, vou mandar beijos também pro Everton Nonato, que tá acompanhando, tá assistindo, com novidades também. Eu quero trazer ele aqui pra ele contar as novidades pra gente em breve. Uma hora eu consigo, viu? É difícil arrastar aqui. Ele é difícil, porque ele é super concorrido. Everton, um beijo. Um beijo especial pra você. E quero, claro, agradecer, né, meus parceiros aqui do programa Mulher. Eu já contei pra vocês que eu tô com uma super novidade, né, loja Francine Confecções me vestindo aqui pro programa. Mostrei o meu look de hoje. A partir de agora vocês acompanham as novidades lá da loja aqui no programa também. Toda semana eu vou mostrando os meus looks e mostrando, claro, as novidades da loja. Tem desfile também, em breve, a Fran vem pra cá, trazendo desfile, mostrando todas as novidades da coleção. Muita coisa bonita. Todas, o que é modinha, você encontra lá na loja e atende todos os públicos. Isso fica mais bacana. Tem desde a moda jovem até a moda plus size. Realmente um leque muito grande, uma loja super tradicional na cidade que eu tô super feliz de ter como parceira aqui no programa. Agradecendo também o Espaço Leandre Gustavo, o Espaço que cuida de mim, que me produz. Um beijo especial pro Renato, pro Diego, que cuidaram de mim hoje, cuidaram do meu cabelo. Meu cabelo que eu já mostrei, né, mudei a cor aqui. Os meninos cuidaram de mim também durante as férias. Hoje a gente fez uma hidratação. E eu tô adorando, viu, gente, a minha nova versão, versão 2018. Então um beijo pra toda a equipe lá do Espaço Leandre Gustavo. O Rê também fez a minha make de hoje, sempre arrasando, a cada semana se surpreendendo. E quero mandar um beijo especial também pra Irene. A Irene cuidou das minhas unhas hoje, com muito carinho. Fez as minhas unhas, eu optei por um vermelho aí pra curtir o carnaval. Então, Irene, obrigada pelo carinho, viu? Obrigada por ter cuidado, por ter me atendido tão bem. Obrigada pela companhia. É isso, gente. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa Mulher. Tá só começando 2018 e a gente vai que vai com muitas novidades. Eu espero vocês semana que vem, quarta-feira. Quarta-feira de cinzas. Estarei aqui ao vivo, viu, esperando por vocês. 9h45. Até lá. Tchau, tchau. Eu não me engano Meu coração é Eu não sabia Mas o que fazer Cortei o coração Uma questão é Cortei o coração Como as pessoas Doa Obrigado.